Olá jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos no episódio de hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre um julgamento proferido lá, divulgado pelo informativo 1017 do STF que se trata da DI 6441 do Rio de Janeiro, beleza? O que é que diz, qual é a tônica desse julgamento? A possibilidade de cancelamento ou suspensão de plano de saúde durante a pandemia, né? Covid-19, beleza? Vocês vão ver que durante o comentário dos vários informativos que eu vou fazer aqui no canal estão chegando muitos julgados relativos a questões, consequências advindas da pandemia, beleza? Aqui a gente vai falar da DI 6441 do Rio de Janeiro O que é que acontece? Houve uma lei estadual no Rio de Janeiro, a lei 8.811 de 2020 O que é que fazia essa lei? Essa lei, ela proibia a suspensão ou cancelamento de planos de saúde por falta de pagamento durante a pandemia, né? Que é um estado de emergência As pessoas perderam seus empregos ou tiveram suspensos, o contrário do trabalho As pessoas foram demitidas Quem tinha um negócio próprio não podia abrir porque por muito tempo ficou fechado, tudo a obrigação de ficar fechado, tudo Então, a lei com muita boa vontade ela proibiu que os planos de saúde suspendessem, né? Ficasse a vigência desses planos de saúde em razão da falta de pagamento, né? Essas pessoas perderam seus empregos essas pessoas não puderam administrar os seus negócios então não tinham condições de pagar E essa lei, lá do Rio de Janeiro, ela proibia a suspensão ou cancelamento do plano de saúde O que é que a lei fazia também? A lei afastava a incidência de juros e multa sobre os valores devidos durante a pandemia e determinava que as operadoras elas possibilitassem o parcelamento desses débitos anteriores a 2020, quando teve o início da Covid-19, né? Da nossa pandemia Isso que fazia a lei A lei fazia isso Proibia a suspensão ou cancelamento dos planos de saúde e afastava essa incidência de juros e mora no caso de débitos pretéritos Beleza E aí a Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais Previdência Privada e Vida Saúde Suplementar e Capitalização que tem a sigla CNSEG ela ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade 6441, né? Qual eram os argumentos dessa ADI? ADI dizia assim Veja, a lei estadual Ela não pode dispor sobre direito civil Contratos de natureza privada e seguros Porque esse tema Segundo o artigo 22 da Constituição Cabe à União fazer isso, né? Outro argumento Ela alegou, essa Confederação Ela alegou o desrespeito à competência legislativa da União Exercida por meio da lei dos planos de saúde A lei 9.656 de 98 Que dispõe sobre planos e seguros privados De assistência à saúde E o poder normativo da ANS Agência de Saúde Suplementar Que é responsável pela regulação do setor Beleza Então vem uma lei do Rio de Janeiro Com muita boa vontade E diz, ó Os planos de saúde não podem ser cancelados Por falta de pagamento Ou suspensos por falta de pagamento E os débitos pretéritos Em razão do período emergencial Do coronavírus Ele... Não é possível Que esses débitos pretéritos Incidam juros e multa Beleza? E aí vem Essa Confederação E diz que Essa lei está A despeito de ter muita boa vontade Ela está invadindo a competência da União São temas da União Como é que o STF Ele analisou essa questão Ele disse Realmente O Estado do Rio de Janeiro Ele não poderia Legislar sobre esse tema A lei Diz o STF A lei 8.811 2020 Ela ultrapassa O escopo de proteção Do consumidor Em situação de Vulnerabilidade Quando ela autoriza De modo geral Indiscriminado O sobrestamento Do dever De adimplemento Dessa Obrigação Contratual E aqui eu peço Muito cuidado Para vocês Porque É muito É muito singela As diferenças As distinções De análise De O que é Quando a norma Atinge institutos De direito civil E quando a norma Desrespeita Direito do consumidor Por que? Vocês sabem Que o artigo 22 Inciso 1 Da constituição Diz que compete Privativamente A União Legislar Sobre direito civil E que A legislação Sobre direito Do consumidor É concorrente Né? É concorrente Todos os entes Podem Realizar Essa legislação Nas suas esferas De influência Digamos assim Então É Como saber Como saber Digamos assim Cientificamente E tecnicamente O que é que Diz respeito ao consumidor E o que é que Diz respeito ao A relações civilistas Né? Nem sempre É possível fazer O que é que você tem que saber Você tem que decorar Né? Tem que decorar As situações Em que o STF Se debruça O que é que o STF Disse também O que eu já venho dizendo Né? Essa lei Invade Como não é uma questão De consumidor Né? Ela Extrapolou A questão De consumidor Essa lei Invade O campo jurídico De institutos De direito civil Cuja competência É da União Porque ela dispõe Sobre tempo E modo de pagamento Isso tem a ver Com contratos Né? Contratos civis Né? Então só a União Poderia dispor Dessas questões Só a União Poderia disciplinar Também sobre seguros E fiscalizações Das operações Dos planos de saúde Relacionados A essa A essa matéria Né? Qual foi o resultado Então Que foi Analisado Pelo Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Ele Converteu O exame cautelar Em exame de mérito E julgou procedente O pedido formulado Na ADI Para declarar A inconstitucionalidade Da lei 8.811 De 2020 Lá do estado Do Rio de Janeiro Qual é a tese Que vocês tem que Se ater Né? A tese é a seguinte Por usurpar A competência Da União Para legislar Privativamente Sobre direito Civil E política De seguros É formalmente Inconstitucional Lei estadual Que estabelece A possibilidade De o poder executivo Proibir a suspensão Ou cancelamento De planos de saúde Por falta de pagamento Durante a situação De emergência Do novo Coronavírus Covid-19 ADI 6441 Do Rio de Janeiro Beleza? Esse é mais um julgamento Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau